Esse jogo que vocês estão vendo na tela é o Phantom Blade Zero E um dos desenvolvedores desse jogo teria falado que ninguém precisa do Xbox E que o jogo vai sair somente para a Playstation E o mais bizarro de tudo isso é que isso é uma mentira É uma mentira muito mal contada, é uma mentira muito mal desenvolvida Mas é uma mentira que foi extremamente difundida na mídia global, senhoras e senhores E aí, eu sou o Patife e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho Sobre essa polêmica, na minha opinião, completamente desnecessária É bizarro o que está acontecendo E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre como, infelizmente, as pessoas estão com muita dificuldade Para ler, pesquisar fontes, saber de onde tirar a sua informação E qualquer pequena polêmica é suficiente para alimentar um mercado que quer cliques Que quer rage, que quer raiva, que quer causar incômodo, né? Então, isso é muito bizarro, né? E vocês vão perceber agora porque eu separei cada uma das etapas dessa notícia Onde ela se originalizou, onde ela se converteu em outra coisa E como que ela foi noticiada pelo resto do mundo, certo? Só uma coisa, eu estou super ansioso por esse jogo, né? O Phantom Blade Zero parece que vai ser muito legal Ele tem um arzinho de Souls-like quando a gente vê Mas é um negócio mais rápido, é uma parada meio hack and slash Eu tenho boas impressões de ver esse jogo desde o primeiro anúncio dele E essa empresa que é a S-Game aí tem um jogo mobile, se não me engano Que já é super elogiado Então, assim, é um jogo que na minha visão tem muito potencial Parece ser muito legal E ele parece aí até estar num nível do Wukong, né? O Wukong que a gente está fazendo essa expectativa há tantos anos E o Phantom Blade Zero me parece bem legal, né? Mas vamos lá, só para vocês verem como que uma mentira se forma E como que ela se espalha, né? Então, a gente começa aqui no site Arogeid Eu nunca tinha ouvido falar desse site, tá? É um site gringo que fala sobre games Eu dei uma olhada, eles têm até um histórico bem grande Então eu vou tirar o Dark Mode aqui para a gente ficar com a visão melhor, né? E aí ele explica Wukong e Phantom Blade Zero Explicam por que eles ignoram o Xbox E por que eles estão falando isso aqui sobre ignorar o Xbox Recentemente, desde que começou os primeiros trailers Tanto do Wukong quanto do Phantom Blade Zero Muitas vezes eles são feitos com algum logo da Playstation Símbolos da Playstation no console Então eles estão falando que na última semana A China teve o China Joy 2024 Gaming Expo Um evento de jogos da China E lá estavam esses dois jogos, né? Que estão sendo desenvolvidos lá E alguns desenvolvedores conversaram com a galera ao longo desse evento É uma matéria que vai falando um pouquinho E aqui fala um pouco sobre a questão do Xbox Muitas vezes não ser tão considerado com relação a essas empresas Eles perguntam se tem alguma coisa a ver com a questão de investimentos E tudo mais E aí começa a ficar complicada toda essa situação, tá? Começa aqui que o desenvolvedor anônimo Então assim, um desenvolvedor anônimo de Phantom Blade Zero Enfatizou que os especialistas da Sony estão ativamente ajudando Não somente com a otimização do jogo para Playstation 5 Mas também para PC Em resposta à questão sobre a preferência de Playstation sobre Xbox Ele expressou a opinião que Xbox é uma plataforma que não tem muita demanda Isso é fato, tá? O Xbox vende muito menos no mercado asiático Até porque tanto Sony quanto Nintendo são do mercado asiático O Xbox é do mercado ocidental, né? Norte-americano mais precisamente Então ele nunca conseguiu entrar com muita força lá Ele vende lá, mas ele é sempre o que menos vende em comparação com seus dois concorrentes A Nintendo disparada, a Playstation logo em seguida E a Xbox vem bem abaixo dentro da asa Então ele simplesmente fala uma parada dessa, né? E aí ele realmente fala Ele fala sobre o ecossistema da Microsoft ser um pouquinho mais complexo para publicar jogos E que por isso muitas vezes ele não é o mais interessante dentre as opiniões E aqui vem a pessoa que assinou essa matéria Que eu acho que isso aqui é sempre muito importante, tá gente? Ver quem assinou a matéria aqui Então tem quem fez essa matéria De certa maneira, eles dão a entender até que eles estavam lá no China Joy, tá? Aí agora é a hora que começa Aqui é uma loucura, tá? Agora é a hora que a matéria começa a se perder, tá? Porque aí vem esse site que é o Gameplay Castle Eu não conhecia, conheci ele agora E aí ele fala sobre o desenvolvedor de Phantom Que desejou permanecer anônimo Observou que a Playstation ajudou muitos estúdios Até aí tudo bem, né? Ferramentas de depuração E que eles ajudam também na otimização de PC junto com Playstation 5, né? E aí quando questionado sobre por que seu estúdio não quer lançar o seu jogo de ação no Xbox Ele respondeu que Ninguém precisa dessa plataforma Da onde? Da onde que esse site tirou isso aqui? Eu vi no Twitter do site do Gameplay Castle E ele falou que O portal fala que foi um erro de tradução Dá uma risadinha, fala Ixi, pegou uma proporção maior do que eu esperava E é isso aí, tá? Mano, de novo É muito importante a gente sempre achar a fonte da parada Momento nenhum Eu li aqui com vocês Momento nenhum ele falou E ele falou somente sobre ela ser menos popular na Ásia Inclusive eu vi mais uma declaração desse tal desenvolvedor Falando que ele mesmo não consumiu o Xbox ao longo da vida dele Então ele tá muito mais familiarizado com o Playstation E lá o Playstation tá muito mais familiar É só isso, tá? E por que que isso revolta muito? Porque aí beleza, aí rola esse erro de tradução aqui Nesse portal E aí logo depois, olha como que já chega a notícia pra gringa Phantom Blade Zero O desenvolvedor de Phantom Blade Zero Então Phantom Blade Zero Dev Desenvolvedor de Phantom Blade Zero Ninguém precisa de Xbox Os caras não falaram isso, mano Os caras não falaram isso, tá? Aí eles atualizaram Até colocaram aqui que teve uma atualização Mas olha aqui como fica a matéria original Num recente report publicado por um Brazilian outlet Por um site brasileiro Que estava na China Joy 2024 Eu estou ficando louco? Que loucura, cara! Que loucura! E aí falou que o desenvolvedor Usou algumas duras palavras com relação ao ecossistema de Xbox Que foi explicado pelo desenvolvedor de Black Myth Wukong Phantom Blade Zero Que eles não têm acordos de exclusividade com a Sony Mas que eles não veem a necessidade de trazer os seus jogos para Xbox Isso foi muito duro De acordo com um post no site brasileiro Quando ele foi questionado na plataforma Parte da resposta foi Ninguém precisa dessa plataforma Olha como a parada escalou, cara O site gringo traduziu a matéria em inglês Que foi um erro de tradução da outra matéria em inglês Feita pelo site brasileiro E aí vira essa mentira, cara E aí obriga os desenvolvedores da S-Game Que eu falei, tem um jogo de mobile lá Que é muito bem avaliado Mas que está arriscando uma nova entrada Num mercado AAA Ter que fazer uma nota, né? Então, recentemente nós notamos que algumas mídias Falaram que entrevistaram um desenvolvedor sem nome da S-Game Na China Joy E que ele fez alguns depoimentos Com relação às plataformas de lançamento E estratégia de Phantom Blade Zero Gostaríamos de deixar claro que esses statements Não representam a S-Game Seus valores ou culturas Acreditamos que fazeram nossos jogos o mais acessível possível Para todos E que não estamos regrados a nenhuma plataforma de Phantom Blade Zero Estamos trabalhando duro Em todas as pontas de desenvolvimento E publicar E frentes de publicação Para garantir que o máximo de pessoas possíveis Possa aproveitar o nosso game No seu lançamento e no futuro Nosso time está planejando compartilhar mais do desenvolvimento em breve Estamos muito empolgados para trazer vocês uma World Premiere Demo Gamescom this month Ou seja, vai ter uma World Premiere Demo para jogar lá na Gamescom Cara, loucura Tá, loucura Fica aqui esse meu alerta E cobrem mesmo das pessoas Quando a história ficar desse jeito É muito doado De novo, o jogo aparentemente vai sair inicialmente para Playstation e PC Então deve ser um processo de desenvolvimento futuro para o Xbox Mas momento nenhum é com relação a algum tipo de displicência à plataforma Não, é só uma empresa asiática trabalhando melhor com outra empresa asiática É simplesmente por isso que isso está acontecendo mais uma vez E isso pode ser prejudicial para a empresa Mas é que na pressa para ganhar clique As pessoas realmente não se importam com a informação Com o que elas estão postando Isso é extremamente preocupante Não vou nem necessariamente colocar a culpa A culpa no site brasileiro Porque ele mesmo falou no Twitter Foi um erro de tradução Mas é muito doido que mesmo as fontes internacionais Tragam a matéria Traduzam, retraduzam a matéria E tragam isso de maneira assim Então é muito maluco, tá gente? Tomem muito cuidado Eu vi muito fã de Xbox xingando a empresa Vi muito fã de Playstation xingando Assim, a console war, o usuário para usuário Eu acho que isso é a mínima Mas quando a gente realmente prejudica um trabalho Que parece que está sendo muito bem feito Com muito cuidado ali A gente vai saber só quando sair Mas mano, isso virou uma guerra desnecessária Simplesmente porque as pessoas não tiveram a paciência de ler Antes de falar alguma coisa, sabe? Isso é meio bizarro assim E cara, eu usei só um site gringo de exemplo Porque aí um site gringo vai Traduz a matéria do português para o inglês E aí mano, já começa a ser uns 40 sites Logo em seguida Assim, um depois do outro Muda uma palavra ou outra ali Mas todos eles falando aí dessa tal Desse desprezo que a tal marca teria Pela Xbox Isso é bizarro Não aconteceu Fiquem tranquilos O jogo de fato tem um apoio da Playstation Que é muito legal saber que Por exemplo, a Playstation está se posicionando Para ajudar a empresa Mas é muito bizarro O quanto que as pessoas não têm responsabilidade Quando elas vão falar de alguma coisa E a gente está falando de videogame, tá? Imagina quantas vezes isso aqui não acontece Todo dia Com toda a informação que chega para você Então treina o filtro de vocês, mano Treina o filtro Procura a fonte Lê Dá uma olhada, mano Porque às vezes a gente crava um bagulho E está tudo errado Certo? Bizarro Bizarro Começamos aqui a segunda-feira Gravei esse vídeo agora Logo depois de Rebeca Andrade Ganhar um ouro Nas Olimpíadas Então eu estou feliz Aí eu vim aqui E fiquei triste de novo Mas eu estou feliz ainda Então a gente se vê na próxima O jogo vai ser bom, hein? Vou trazer ele aqui no canal também É nóis, mano Um beijo Boa semana Tamo junto Até a próxima E valeu